No final de semana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteve realizando um projeto missionário conhecido como Impacto Esperança. Este projeto visa a distribuição de livros gratuitos para as pessoas. Neste ano, foram entregues em Bacabal mais de 23 mil livros para moradores de diversos bairros. No bairro Santos Dumont, por exemplo, vários fiéis da igreja fizeram a distribuição da literatura. Mais um ano estamos com esse trabalho e, em nome de Jesus, mais um ano seramos vitoriosos e muitas almas encontrarão a Jesus através desse trabalho. O maior propósito deste evento é de evangelizar o máximo de pessoas possível ao redor da igreja. Que o Santo Espírito possa vir tocá-las, para que elas possam vir sentir o desejo de sentir o prazer e a busca de Deus na vida deles. Levar a única esperança que é Cristo Jesus para as pessoas do nosso bairro, vizinho à nossa igreja. E mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer na vida delas, aquilo que Deus já fez na nossa vida. É fazer com que as pessoas conheçam o próprio Deus. Quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer hoje. E nós também estamos com um grupo de aventureiros, que é um grupo de crianças da nossa igreja. E também essas crianças, desde já, vão ter a oportunidade de, através desse livro, proclamar o Evangelho e salvar vidas através dessas mensagens que são guiadas por Deus. Outro bairro escolhido foi o Residencial Terra do Sol. Ali, uma multidão se concentrou para percorrer as várias ruas do Residencial. Esse livro, que faz parte do projeto desse ano, ele traz histórias de pessoas normais, de vidas reais. E a gente observa que em todas as histórias que são contadas no livro, a finalidade é sempre dizer que Jesus é a esperança. Fazendo com que pessoas cheguem até os pés de Cristo e sejam salvos para a sua honra e para a sua glória. Jesus está voltando e breve quando ele voltar, tudo, tudo que, esse sofrimento, essas coisas que muitas mães estão chorando hoje em dia, mas vai acabar quando Jesus voltar, né? E essa é a única esperança que nós temos, é na volta de Jesus. Lyndon Johnson, um dos pastores da Igreja Adventista, fala da importância do evento e sobre a literatura que foi entregue. A Igreja Adventista aqui de Bacabal escolheu este local para podermos distribuir aqui mais de 1.500 livros. Ou seja, cada casa esteve recebendo um livro falando sobre a nossa única esperança que é Jesus. E através desse livro, muitas pessoas vão ter aí o encontro com o Senhor Jesus. No final, um grupo de jovens denominados desbravadores fizeram uma apresentação para os presentes. Desbravadores! Vai lá! Dois! Alto e cadernete! Do Chile, no Japão, na Rússia e no Equador, de qualquer partido do mundo, eu sou um desbravador! Do Chile, no Japão, ra do Chile, no Japão, na Rússia e no Rio de Janeiro. Do Chile, no Japão, na Rússia e no Atlânsa e no Rio de Janeiro, nós vamos ter um dos pastores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto